A CIDADE NO BRASIL Hoje é 18 de dezembro, dia em que a nossa querida Santa Bernadette, né? Vem do céu para dar uma mensagem especial, particular para o meu pai Carlos Tadeu Espero que ela venha aqui no programa, porque estou esperando ela hoje e ainda não vem Então espero que seja aqui E hoje é um dia maravilhoso, né? Já é a segunda-feira mais próxima, né? Do Natal O Natal chegou, né? E essa semana é a semana do amor expectante de Nossa Senhora, né? Ela que estava esperando o seu filho Jesus, que já dava sinais de que estava para nascer Então com a nossa Mãe Santíssima nós também dizemos Maranatá Vem Senhor Jesus, né? Nós abrimos, preparamos o nosso coração para que ele venha e nasça no nosso coração e conosco permaneça para sempre Hoje é uma segunda-feira maravilhosa Um dia de muita graça, um dia de muita bênção, porque também hoje é dia de Santa Olímpia, né? Então, ela já veio aqui, né? Deu mensagem aqui, se não me falha a memória, acho que deu sim, é Então, é um dia de muita graça, né? Para nós, pela intercessão de Santa Olímpia, hoje recebemos muitas, muitas, muitas graças Está no ar, mais um programa Noite Máxima Levando para vocês muita paz, muita graça do coração da Nossa Mãe Aqui na apresentação do programa, eu, vidente Marcos Tadeu Ali na operação do som, o nosso super Léo pudimzinho de Nossa Senhora, né? E aqui no estúdio, né? Os postulantes, né? Dando aquela força para a gente poder levar a palavra da Nossa Mãe Para tantas cidades, tantos lugares que estão nos acompanhando agora E você, está ouvindo o nosso programa? Então, manda aí o seu alô, o seu retorno para nós, tá? Pode também fazer o seu pedido musical E para quem você quer oferecer a música, né? Que você quer pedir E na medida do possível, nós vamos tocar aqui no nosso programa E mande também o seu comentário sobre o cenáculo de ontem Você foi tocado pelo cenáculo de ontem? Foi tocado pelas orações do cenáculo de ontem? Pela mensagem de ontem? Pela palestra de ontem? Então, mande aí a sua mensagem, o seu comentário Sobre, né? O cenáculo de hoje Comentando o que tocou em você Dizendo o que mais mexeu no seu coração E o que você aprendeu no cenáculo de ontem Eu quero saber e eu quero ler o seu testemunho de fé e de amor, tá bom? E olha, hoje nós vamos sortear a rifa, né? De sexta-feira Que foi do que mesmo? De Jales? Nem me lembro mais Ah tá, todos os DVDs C de Santos Dez DVDs de uma só vez Não tá participando ainda da nossa rifa? Participe, mande a sua mensagem, né? Pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Dijales aqui No número do Santuário, né? 12-997-01-2427 Faça o seu pedido da nossa rifa Apenas R$ 5,00 E no final do programa de hoje Você poderá ganhar todos os DVDs C de Santos, né? Aqui do Santuário Desde o de Santa Rita Até o de São Benedito Então, todos os DVDs É uma super rifa, viu? Eu queria ganhar Então, tô esperando a sua mensagem Participa aí da nossa rifa Mande a sua mensagem pro Dijales Peça o seu numerozinho E mande também a sua mensagem Com o comentário do cenáculo de ontem Que eu quero ler aqui no nosso programa Tá bom? E vamos ouvir a primeira música do nosso programa de hoje E a gente volta já já Com muita oração Com muita coisa boa aqui no nosso programa Pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o nosso programa Noite Máxima Vão mandando aí por favor as suas mensagens, os seus comentários Que nós vamos ler aqui no nosso programa Sobre o cenáculo de ontem, o que tocou no coração de vocês O que vocês aprenderam no nosso cenáculo de ontem O que receberam no coração de Nossa Senhora O que mudou, o que Nossa Senhora deu de bom para vocês ontem no nosso cenáculo E também mandem os seus pedidos musicais E para quem vocês querem oferecer Que eu vou tocar a sua música aqui no nosso programa Com muito prazer ainda hoje, tá bom? E agora vamos meditar Fazer meditação, né? Da mensagem que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi Hoje ao invés de uma meditação de Santo Afonso Vamos meditar na palavra da Nossa Mãezinha do Céu Dada ao seu vidente Padre Stefano Gobi Que já está com ela no céu Mensagem que ela deu no ano de 1987 Há exatamente 30 anos atrás Ouçamos Nossa Mãe do Céu Neste caminho luminoso Segui-me no caminho que tracei Meus filhos que tanto amo, defendo e protejo É o caminho da conversão e da penitência A conversão que vos peço É a que Jesus vos pediu no seu Evangelho Afastai-vos do caminho errado do mal Da soberba Do egoísmo E do pecado No mundo em que viveis Onde a rebelião a Deus E a sua lei de amor É acolhida Propagada Exaltada e apresentada Como novo modelo de vida Quantos de meus pobres filhos Que diariamente Se tornam vítimas do pecado E do ódio Da violência E da corrupção Do egoísmo E da impureza O pecado mortal Vos afasta de Deus Priva as vossas almas Do dom precioso Da sua vida e da sua graça Torna-vos escravos Das paixões e dos vícios Enfraquece-vos No resistir às tentações Abre grandes espaços A ação de Satanás Que assim Vai se apoderando Sempre mais Da vossa existência Transformando-a Em instrumento De difusão Do egoísmo desenfreado E da soberba Do ódio Da divisão Da luxúria E da impiedade Realizais em vós Um verdadeiro empenho De conversão Se vos opondes Corajosa e energicamente Ao mundo em que viveis Para percorrer o caminho Do bem E da graça divina Do amor E da santidade É necessário Que todos os meus filhos Hoje Se convertam E voltem a crer No evangelho A viver de acordo Com o evangelho A deixar-se guiar Somente Pela sabedoria Do evangelho Estes são os dias propícios Para a vossa conversão São dias de graça E de misericórdia De esperança E de expectativa Estes São os dias preparatórios A aquilo que já vos espera Aos grandes acontecimentos Que vos foram preditos Peço-vos então Que façais também Obras cotidianas De mortificação E de penitência Oferecei Ao meu coração A penitência De três maneiras Diferentes Em primeiro lugar Dai-me a penitência Interior Que deveis fazer Para obter o domínio Sobre vós mesmos E sobre vossas paixões Para vos tornar Desverdadeiramente Dóceis Humildes Pequenos E disponíveis Ao meu desígnio Às vezes O meu coração Sofre Porque vejo Que resistis Aos meus convites Maternos E assim Não conseguis Atingir Aquele grau De docilidade De humildade De verdadeiro Aniquilamento De vós mesmos Que eu vos peço E que é Indispensável Para que possa Servir-me De vós Na realização Do meu Desígnio De salvação E de misericórdia Ferecei-me Ferecei-me Depois A penitência Silenciosa E cotidiana Que é fruto Do cumprimento Perfeito Da vontade De Deus Em todas as Circunstâncias Da vossa vida Juntamente Com o humilde Fiel E perfeito Cumprimento De todos Os vossos Deveres Fazeis isso Quantas ocasiões Preciosas De sofrimento E de oferecimento Se vos apresentam Durante um dia inteiro Vosso sorriso Serenidade Calma Paciência Aceitação E oferecimento São verdadeiras Penitências Silenciosas Que valorizam Mais E iluminam Melhor Cada circunstância De vossa existência Peço-vos também A penitência Exterior Que é sempre Possível praticar Por meio Do domínio Das paixões Mediante A mortificação Dos vossos Sentidos Especialmente Dos olhos Da língua Do ouvido E da gula Não olheis Para o grande mal Que vos circunstou Nem para a grande Impureza Que contamina Os vossos caminhos Renunciai A televisão Para conservar A luz na alma E poder abrir Na vossa vida Maior espaço Ao recolhimento A meditação A oração A oração A oração Aprendei a dominar A vossa língua A guardar o silêncio Interior e exterior Para que possais Falar somente Para propagar o bem Em espírito de amor E de humilde serviço Para com todos Evitai as críticas E murmurações As maledicências E ruindades Não cedais A fácil tentação De julgar E condenar Tapai o ouvido E a mente Ao estrondo De vozes Que hoje Se torna cada vez Mais ensurdecedor E vos faz viver No barulho Na confusão E na aridez Da alma Mortificai a gula Abstendo-vos Daquilo Que mais provoca O vosso prazer Praticai também O jejum corporal Solicitado por Jesus No seu evangelho E que hoje ainda Eu vos peço Se percorrer Diz este caminho Que eu vos traço Os dias da vossa existência Serão abençoados Por Deus E vos conduzirão A paz do coração A pureza da alma Vireis a ser Vós mesmos A minha palavra viva E difundireis Por toda parte A luz da minha presença Na profunda escuridão Que paira sobre o mundo Eu vos conduzo Continuamente Neste caminho luminoso Da conversão E da penitência Sobretudo Nestes dias Que preparam O grande milagre Da divina misericórdia Que está Prestes a se realizar Meus queridos amigos e irmãos Nesta mensagem Nesta mensagem Belíssima de Nossa Senhora Ao Padre Gob Que já está no céu Com Nossa Senhora Nossa Senhora Vem Dizer Aquilo que ela vive Dizendo aqui Vem repetir O que ela vive Dizendo aqui Resistir ao mal Nos desviarmos Nos desviarmos Do mal A gente Renunciar ao mundo Romper Tudo que ainda Nos prende ao mundo As coisas mundanas Renunciar Também As perdas De tempo Com as coisas mundanas Que consomem O tempo Da nossa oração Da nossa meditação Da nossa leitura espiritual E nos tornam Áridos Nos deixam Áridos Aqui Nossa Senhora Fala Da televisão Que naquela época Estava no auge Eu fico imaginando O que ela diria Hoje Para o Padre Gob Hoje Que tem internet Que tem celular Que tem WhatsApp Que tem Facebook Que tem Instagram Que tem um monte de coisa Eu fico imaginando O que Nossa Senhora Diria para o Padre Gob Se ele estivesse vivo Aqui ainda Eu acho que Nossa Senhora Diria Coisas assim Muito piores De tudo isso Do que ela disse Da televisão E se há 30 anos atrás A televisão Que só passava Assim Programinhas Assim Inocentes Se você for Olhar bem As coisas que passavam 30 anos atrás Os seriados Os programas Até as próprias novelas Nossa Era Em vista de hoje Nossa Aquelas Aquele pessoal Daquelas novelas Lá Daqueles seriados Eram assim Uns coroinhas de missa Em vista do que tem hoje Né E Nossa Senhora Já dizia Que fazia muito mal E eu Então eu fico imaginando O que ela não diria Para o Padre Gob Se ele estivesse vivo hoje Né Com essa internet Pavorosa Né Que existe hoje em dia O WhatsApp Essas coisas Essas conversas Né Esses bate-papos Esses vídeos Que tem Na internet E vejam bem A internet Não é Em si Não é uma coisa Nem ruim Nem boa A televisão Também não é uma coisa Nem ruim Nem boa O que faz eles serem Bons ou maus É aquilo que as pessoas Assistem neles É aquilo que a pessoa Vê Neles Né O próprio Jesus Falou aqui Numa aparição Que Ele deu a sabedoria Ao ser humano Pro ser humano Inventar a televisão Inventar a internet Inventar essas coisas Para Divulgar mais rapidamente As mensagens Da sua mãe Só que o ser humano Pegou Né Esse dom Que Deus lhe deu Esse talento E usou isso Pra quê? Pra criar esses meios De comunicação Só pra divulgar o mal Porque as mensagens De Nossa Senhora Ninguém divulga Então Se tornou Um instrumento Poderoso Nas mãos de Satanás Por culpa do homem Que usando o mal A sua liberdade Prefere usar essas coisas Pro mal Né Pra se danar Pra se condenar Eternamente Agora se fosse Se todo mundo usasse Pra propagar as mensagens De Nossa Senhora Como era o desejo De Jesus Ao dar O talento Pro ser humano Criar a televisão Criar a internet Criar computador Criar esses meios De comunicação Nossa Se todo mundo usasse Pra finalidade Que Jesus queria O mundo Todo hoje em dia Já era convertido Já era santo Nossa Senhora Já tinha triunfado Era um céu na terra Né Mas infelizmente O ser humano Usa mal Sua liberdade E usa tudo Que Deus lhe dá graça Né De inventar Pro mal também Né Agora nós Como Nossa Senhora Disse aqui Nós temos que ser Aqueles filhos dela Entendeu Que rompem com isso Entendeu Que são diferentes do mundo Que se opõem A esse modo de ser E de viver do mundo Ela disse aqui ao Padre Gobi Que nós temos Que resistir A esse modelo De vida Que o mundo Quer impor em nós Esse modelo de vida Que eles dizem Que a gente tem que ser como Né É fornicar É se drogar É beber É se prostituir É só ficar vendo Pornografia Né É só ficar Em jogatina Né E não rezar Não Não dedicar Nenhuma parte Do nosso tempo A Deus Não dedicar Nossa vida A Deus Qual é o modelo De vida Que o mundo Do tempo Dessa mensagem Há 30 anos Atrás Eu tinha 10 anos E Nossa Senhora Já falava isso aqui Pro Padre Gobi Né Três anos depois Ela ia aparecer Pra mim Naquela época Qual era o modelo Já que o mundo Queria impor As pessoas E dizer pras pessoas Que era Que era o modo Certo de viver Era isso Era todo mundo Fornicando com todo mundo Todo mundo Bebendo Se drogando Todo mundo Sendo hedonista Só procurando O prazer Né O ter Acima de tudo Era todo mundo Vivendo só se divertindo Só nas jogatinas Né Só na Só na frente da televisão E não pensando em Deus E nem pensando na sua própria alma E na sua salvação Né Era esse o modelo Que o mundo Já naquela época Pagava Como modelo certo De viver E Nossa Senhora Já naquela época Vinha dizer Que isso era Uma mentira De Satanás Que isso era Uma armadilha Do demônio Pra fazer cair Os filhos dela Né No erro Pra depois eles Caírem no inferno E é por isso Que Nossa Senhora Já naquela época Veio ao Padre Gob Né Pra dizer pra ele Olha Diga aos meus filhos Né Que eles precisam Fazer penitência E eu gostei muito aqui Né Do que Nossa Senhora Falou Dos três Das três maneiras De penitência Que ela quer de nós Em primeiro lugar A penitência interior O que que é isso É aquela penitência Que nós devemos fazer Pra obter o domínio Sobre nós mesmos E as nossas paixões Então ou seja É uma violência Que a gente tem que fazer Todo dia Dizendo não A nossa vontade E sim A vontade De Nossa Senhora E ela disse aqui Às vezes o meu coração Sofre Porque vejo Que resistis Aos meus convites Maternos Nossa Senhora Manda a gente Rezar o Rosário A gente tem preguiça Não reza Mas preguiça Pra olhar No whatsapp Pra olhar na internet Pra ver as coisas Na internet A gente não tem Entendeu Nossa Senhora Manda a gente Pegar as mensagens Dela E ler A gente tem preguiça Não ler Não escuta Mas a gente tem tempo Pra ficar ouvindo música Na internet Pra ficar assistindo Vídeos e programas Nossa Senhora Fala Pra gente Né Fazer leitura espiritual Da vida dos santos A gente diz Que não tem tempo Né Que não dá Mas a gente tem tempo Pra ficar lendo mensagem Dos parentes Dos amigos Em redes sociais O tempo todo Entendeu A gente Nossa Senhora Manda a gente Né Dedicar tempo Pra fazer oração mental Contemplação Oração com coração Né Porque como ela diz aqui Né Ela falou pro Padre Gobi Aqui Que somente no silêncio Né E na oração É que nós podemos Obter a graça De Deus A gente diz Que não tem como fazer Não dá tempo Né Mas A gente tem tempo Pra falar com todo mundo A gente Parece um rádio Quebrado A gente fala Mais que a boca A gente A gente Nunca faz silêncio Pra poder ouvir Nossa Senhora Né Que bom seria Se a gente pegasse Um livro como esse aqui Do Padre Gobi Né Ou um livro Das mensagens daqui Né De um De Ou pegasse Ou pegasse até Os CDs Aqui De oração Do santuário Né Pega uma hora Da paz Escuta lá Os 10 minutos Iniciais Ou então A mensagem De Nossa Senhora Que sempre tem Depois do terço Da paz Ou pega a meditação De uma das dezenas Do terço Da paz Só de uma Escuta de novo E depois faz silêncio Medita durante Alguns minutos Como seria bom Se a gente fizesse Isso todo dia Olha que mensagem Linda essa aqui Que Nossa Senhora Deu pro Padre Gobi E tá olha No livro do Padre Gobi Jogada Dentro das nossas Gavetas Nos livros do Padre Gobi Jogados Perdidos por aí Agora o que adianta Nossa Senhora Ter dado essa mensagem Linda pra ele Trinta anos atrás Se a gente não lê Se a gente não vive Entendeu Fazendo isso Nós estamos machucando O coração de Nossa Senhora Né E ocupando O nosso tempo Mais com as pessoas Do que com ela Nós estamos De uma certa forma Dizendo pra Nossa Senhora Olha A Senhora Né Não é tão interessante Quanto o meu WhatsApp A Senhora não é tão interessante Quanto o meu Facebook A Senhora não é tão interessante Quanto as pessoas Da minha família A Senhora não é tão importante Quanto os amigos As pessoas que conversam comigo Nos bate-papos Todo dia A Senhora não é tão importante Quanto eu Por isso Eu vou continuar Fazendo sempre A minha vontade Né E sempre Dando pra mim Tudo que eu quero E pra Senhora Eu não vou dar nada Não vou dar nem meia hora Por dia Porque a Senhora Não vale isso Então é um desprezo Que a gente dá A Nossa Senhora Que machuca O coração dela Ela disse aqui Ao Padre Gobi Olha Repita as palavras dela Às vezes o meu coração Ao ouvir a palavra dela Às vezes a gente sente Aquele desejo De ir pra um cantinho Né E ficar lá cantando Fazendo oração mental Com o coração O que que é isso? É Nossa Senhora Nos convidando Nos chamando Às vezes Até né Ela nos chama Na hora do trabalho Então o que que ela Quer dizer com isso? Olha Depois que você terminar O seu horário de trabalho Venha a mim Venha ficar comigo Na oração Só que a gente sempre acha Outra coisa pra fazer Né E nunca dá tempo a ela Então Com isso O que que Nossa Senhora diz? Né Dessa forma Eu não posso servir-me de voz Na realização do meu desejo Digno de salvação E de misericórdia Dessa forma Nós bloqueamos Nossa Senhora E ela não pode Não consegue agir em nós Porque Nós nunca permitimos a ela Né Que ela nos transforme Que ela nos santifique Que ela nos melhore Que ela nos abrase mais Com a sua chama de amor Que ela nos ilumine Que ela nos use Para os seus planos de salvação Não tem como E ela diz olha Né Sem esse domínio Sem essa penitência interior Que vos dá o domínio Sobre vós mesmos E as vossas paixões Né Não tem como Vós vos tornar Desverdadeiramente Dóceis Humildes Pequenos E disponíveis E disponíveis ao meu Designo Então pra você Dominar as suas paixões E você ser E você ser Verdadeiramente A sua vontade A sua vontade O seu corpo Seu coração A obediência A escravidão De amor A nossa senhora Né E gostei muito Aqui também Do que ela falou Da penitência silenciosa Que que é isso É você cumprir Os seus deveres De cada dia Entendeu Sem reclamar Com amor Cumprir o seu trabalho Com amor Se você É leigo Né Trabalha no mundo Cumprir os seus deveres No seu lugar de trabalho Se você é criança Cumprir os seus deveres De escola Se você É pai É mãe Cumprir os seus deveres De pai Né Se você é religioso Cumprir os seus deveres De religioso Né Como uma penitência Silenciosa E cotidiana Com essa penitência Você Vai agradar muito A Deus Né E como a própria Nossa senhora Diz aqui ó Quantas ocasiões Preciosas De sofrimento E de oferecimento Se vos apresentam Durante um dia inteiro De trabalho Então Quando o trabalho Se torna mais Mais cansativo Né Mais tedioso Mais difícil De fazer Né E você Aceita Você Oferece Né Aquilo ali tem um valor Muito grande Diante de Deus E de Nossa Senhora E te dá muitos méritos Também diante de Deus Um exemplo Hoje Eu fiquei sabendo Né Que o DVD Do dia 8 de dezembro A parte da procissão Terceiro DVD Deu um problema Então eu fui Eu tive que refazer De novo o DVD Eu tentei consertar Uma vez Fiquei esperando Mais de duas horas Para o DVD ser gravado De novo Quando eu fui ver Deu o mesmo problema Eu tive que jogar fora Aí eu tive que fazer Tentei fazer uma segunda vez Quando eu fui ver Deu o mesmo problema Eu tive que jogar fora E daí no fim do dia Eu tive que converter Né O vídeo de mais de nove horas Né Para ver se resolviu o problema Não deu certo A primeira conversão Tive que fazer de novo E ainda está fazendo lá Aqui na sala do lado Na sala de vídeo Enquanto eu estou aqui Fazendo o programa Então seja Só hoje Eu já gastei Umas seis Sete horas Só para consertar isso E no meio De um monte De outros problemas Aqui do santuário Chegou uma hora Que foi Que foi me dando Nervoso 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 Com aquilo ali Mas eu pensei Opa Né Aqui está uma ótima Oportunidade De oferecer um bom Sacrifício a Deus Quanto mais o trabalho Se torna Difícil Complicado Penoso Desgastante É Tedioso Né Mais valor ele vai ter Diante de Deus Se eu oferecer com amor Então Eu ofereci Eu disse Ó Jesus é por vosso amor Pela conversão dos pecadores Em desagravo dos pecados Cometidos Contra o imaculado Coração de Maria Né Pelo Pelos É Pelos peregrinos Do santuário Pelos postulantes Né Pelo triunfo Da vossa mãe Aqui em Jacareí No mundo inteiro Quando eu fiz isso Senti uma grande paz No meu coração Senti que eu tinha feito Algo assim Muito Muito valioso Diante de Deus De Nossa Senhora E senti que consegui Muitos méritos E novos graus Né De santidade habitual Na terra E de glória No céu Então É isso que Nossa Senhora Nos diz aqui ó Nós temos que estar Atentos Pra perceber No dia a dia As mil oportunidades Que Deus nos oferece No sofrimento do trabalho De cada dia Pra gente poder Oferecer Né Aquilo ali como uma penitência A Deus Né Que vai salvar muitas almas E santificar a nossa também Né E gostei muito também aqui Do que Nossa Senhora falou Da penitência exterior Né Que a gente pode praticar Por meio do domínio Das paixões Mortificando os nossos sentidos Especialmente os olhos A língua O ouvido E a gula Né Os olhos como Não olhando As coisas mundanas Não olhando Né As coisas É É Mas Que se nos apresentam Todo dia Pela televisão Pela internet É Pelas redes sociais Por bate-papo Conversas Né Com pessoas Que vão Fazer mal Pra nós Nesses bate-papos Né Essas fotos Que muita gente É Fica mandando Uns pros outros Aí Né Isso aí É muito ruim Né Não olhar isso Né E se você por acaso Abrir lá Um site Que já tenha lá Qualquer coisa Que você perceba Né Que vai É Prejudicar você Né Sai fora Se desvia Não fica ali não Não fica dando Não fica dando Chance ao inimigo não Né Vai olhar fotos De Nossa Senhora De Santos Pesquisar a vida de Santos Vídeo de Santos Né Vídeos de Nossa Senhora As palestras aqui do Santuário Né Vídeos de Medjugorje De Fátima De Lourdes Isso aí Ou então Se você for É Fazer um recreio Né Assistir Alguma coisa assim Só pra você descansar Um pouco a cabeça Depois do trabalho Né Um seriado Um desenho É Um programa Que seja então Né Uma coisa educativa Uma coisa Que te ensina moral Uma coisa Que te Que te Que te dá um bom conteúdo Entendeu E não uma coisa Nociva Que vai fazer mal Pra sua alma Né E Nossa Senhora Fala aqui Uma coisa Que é preciso esclarecer Né Evitar as críticas E murmurações As maledicências E ruindades Né Isso Tem que ser bem entendido Tá O que é falar mal dos outros O que é julgar os outros É você inventar mentiras Da vida do próximo Ou então Se o próximo tiver mesmo aquele defeito Que você diz que tem Entendeu Você não tem o direito De passar isso pra frente Você tem o direito sim De chegar pra pessoa E dizer Olha Você está errado Você está errando Não faça isso Melhore Né Aqui e ali Muda isso Muda aquilo Isso você tem o direito De fazer Isso não é julgar a pessoa Você não está julgando Condenando a pessoa Você está Dando um conselho Pra pessoa melhorar Por caridade Né É muito diferente De você Fazer difamação O que é difamação É você pegar Né E destruir A imagem O nome Do próximo Né Divulgando Fatos Ou defeitos Da vida da pessoa Verdadeiros ou não Pra destruir aquela pessoa Pra fazer aquela pessoa Sofrer Pra fazer com que as outras pessoas Odeiem ela A desprezem Entendeu Então você usa As fraquezas do próximo Como uma arma Entendeu Para se vingar do próximo Para É Destruir A pessoa do próximo Por isso que é um pecado Contra o quinto mandamento Não matar Porque embora você não tenha dado Um tiro na pessoa Mas você Acabou Entendeu Com a reputação dela Com o respeito E a consideração Que as pessoas tinham por ela Então você a matou Matou ela em vida Antes mesmo Que ela morra Já está morta Porque Todo mundo Vai se afastar dela E vai abandonar ela Então Já está morta em vida Entendeu Está acabada Não tem mais nome Não tem mais reputação Não tem mais nem como Conviver com as pessoas Porque você Destruiu A vida dela Você já a matou em vida Então Não Não difamar Entendeu A difamação é muito feia Por causa disso É muito grave Por causa disso Porque você usa Os defeitos Ou as fraquezas Do próximo Como uma arma Contra o próximo Para se vingar Do próximo Então É uma atitude Muito baixa Entendeu É uma atitude Muito Muito vil É uma atitude Muito Muito É Como a gente fala Né É própria de pessoa Lambaia Traíra mesmo Né Por isso que é muito feio E é por isso que a pessoa Que vive difamando os outros Entendeu Ela Um dia Ela vai acabar sozinha Todo mundo vai descobrir Que ela é uma pessoa Difamadora Né Fofoqueira Caluniadora Detratora E Vai se afastar dela Porque hoje A pessoa está difamando a mim Para você Ela está Acabando com o meu nome Com a minha reputação Para você Então Você Passa a me detestar A me desprezar Acreditando no que ela disse Mas amanhã Vai ser a sua vez Porque a pessoa Que é difamadora Ela 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 nunca para de difamar os outros E amanhã Quando você Contrariar ela Quando você Não fizer o que ela quer Quando você Não concordar com ela Ela vai se tornar Sua inimiga E ela vai começar A difamar você também E vai destruir a sua vida E vai matar você Já em vida Com a difamação dela Então Hoje sou eu E você escuta Ela Ela me difamar Para você Com prazer E acredita nela Mas amanhã Vai ser a sua vez Quando você Contrariar ela Não fizer o que ela O que ela quer Não concordar com ela Ela vai se voltar Contra você também E amanhã É você Que vai ser difamado Entendeu? E é você Que vai ser destruído Aí você Aí você Vai parar E vai pensar Nossa Ontem Era o Marcos Que ele estava difamando Hoje sou eu E eu sou inocente Olha Acho que o Marcos Era inocente também E eu acabei ajudando A fazer uma injustiça Como uma pessoa Inocente Que não merecia isso E agora eu estou pagando Do mesmo jeito Então Não difamar E se alguém Vier difamar Alguém pra você Não passe a difamação Adiante Entendeu? A menos Que seja Alguma coisa Verdadeira Que uma pessoa Está planejando Contra alguém Que você conhece Que você ama Então você tem O direito Não só o direito Mas o dever De avisar A pessoa que você ama E contar pra ela O que Os difamadores Estão falando E tramando Contra a pessoa Que você ama Contra ela Isso aí você não tem Só o direito Você tem o dever De contar pra ela E de avisar pra ela Olha Os difamadores Estão falando isso E isso e isso De você Estão tramando isso E isso e isso Contra você Você tem que saber Eu vim contar pra você Você tem que saber Pra você se defender Entendeu? Então Isso é dever de caridade É obrigação De caridade Você avisar Pra pessoa Olha os difamadores Estão falando isso E se isso De você Entendeu? Você tem que ficar Sabendo pra você Se defender Porque você Não merece isso E se você Não se defender Não se cuidar Essas pessoas Vão destruir A sua vida Vão fazer você Sofrer muito Então eu vim Então eu vim avisar Isso é nossa Você avisar Agora Agora No tocante Porque se você Já viu o Padre Gobe Já viu um estrondo De vozes O que nós E mensagem E mensagem As pessoas vivem Vivem aturdidas Com isso E por causa disso Não tem Mais aquela luz Aquele discernimento Pra saber o que elas Devem fazer Estão confusas Não sabem Qual é o caminho Certo Que elas Devem seguir Perderam O rumo E também Estão Áridas Isso eu gostei Muito Que a Nossa Senhora Falou pro Padre Gobe Excesso De barulho Deixa a gente Árido Barulho Do mundo Excesso De coisa Do mundo Excesso De barulho Do mundo De vozes De mensagens De vídeos De informação Do mundo Deixa a gente Árido Depois quando a gente For rezar A gente não vai Sentir nada A gente não vai Conseguir rezar Com o coração A gente não vai Conseguir Elevar O nosso pensamento A Deus Porque aquelas coisas Que a gente viu Tudo durante o dia Vão voltar ali E vão ficar Na nossa cabeça E a gente Vai perceber Que a gente vai Estar frio Nossa Senhora Na oração A gente não vai Ter mais aquele carinho Por ela Porque essas coisas Ressecam O sentimento Da nossa alma O sentimento Da gente Entendeu E torna a gente O que? É Um bloco De gelo Entendeu Puxa a gente Pra baixo Faz a gente Se tornar assim Igual um animal Entendeu Que não sente nada Entendeu Que não tem Que não tem Entendimento De nada Que não é capaz De se elevar Acima da sua natureza E alcançar As verdades As coisas espirituais É isso Que o mundo Faz em nós Esse excesso Esse estrondo De vozes Que há hoje em dia Entendeu Na televisão Na internet Celular Isso se tornou Uma tragédia Uma calamidade Uma epidemia Espiritual Quantas são as pessoas Que hoje em dia Não rezam mais De tanto ouvir Os estrondos As vozes do mundo E ficaram áridas Eu conheço gente até Que foi chamado A vida religiosa Por Nossa Senhora Por Deus Que perdeu Inclusive O entusiasmo Por isso Entendeu De tanto ficar Em internet Ficou árido Ficou árida Não rezou mais E porque não rezou Perdeu a graça A vocação Perdeu Essa chama de amor Por Jesus E Nossa Senhora Perdeu Olha como Nossa Senhora Estava certíssima De falar isso Ao Padre Gobi Entendeu Isso Eu não sei como Mas isso resseca Isso torna A nossa alma Árida Que nem um deserto Ali não nasce Nada de bom Ali não cresce Nada Nada assim De Deus Não cresce Nada Nada santo Ali Entendeu Então é preciso Que nós Que nós hoje Façamos isso Que Nossa Senhora Pediu ao Padre Gobi Que a gente Tape os ouvidos Para esse estrondo De vozes Para que a gente Possa ouvir A voz De Deus De Nossa Senhora Bem entendido Não é uma aparição A gente A gente ouvir A voz deles Que na oração Nos inspiram O bem Nos inspiram O maior desejo Da oração O maior desejo Da meditação Nos dão desejos De fazer obras boas De fazer o bem De trabalhar Para salvar as almas De servir Nossa Senhora De sermos religiosos santos De fazer os grupos De oração Os cenáculos Aconselhar o próximo Salvar a alma Do próximo Enfim Deixar que o Espírito Santo Nos inspire Na oração O que ele quer Que a gente faça Eu me lembro Que Como que foi mesmo Acho que foi Santa Teresa Isso mesmo Santa Teresa d'Ávila Um dia Ela teve uma aparição De Jesus E Jesus disse Para ela assim Minha filha Ela se lamentava Porque as pessoas Não se convertiam Não mudavam Aí Jesus disse Assim para ela Minha filha Eu com muito prazer Falaria muito mais vezes Ao coração Dos homens Ao coração Dos meus filhos Mas não posso Porque as vozes Deles E as vozes Do mundo Neles São tão altas Que eles não são capazes De ouvir a minha voz Então Quando você Quando você Diminui Quando você Baixa as vozes Do mundo Deus aumenta A voz dele Quando você Baixa o barulho Do mundo No seu coração Deus aumenta O volume Da voz dele Aí você Ouve Ouve no bom sentido Né Entende O que Deus quer Sente Deus Sente Nossa Senhora Né Então É isso que nós Temos que fazer Meus queridos E vocês aqui Marcos de Paula O que você gostaria De comentar Sobre essa mensagem Do Padre Gobi Você Antes de De você vir Para Jacareí Né Acho que você Já conhecia O Padre Gobi Esse livro Né Até já fazia O cenáculo Do Padre Gobi Então você tem Uma história Né Com o Padre Gobi Aí né E Com Nossa Senhora E fala aí Rapidamente Para nós Que já é 11 horas O que você sentiu Dessa mensagem O que mais Tocou você Você iniciou Esse programa Com essa mensagem Para mim Foi muito Muito importante Né A gente Tem um dia Muito corrido A gente Acaba lidando Com muitas pessoas E Essa mensagem Foi Profunda Para mim Foi tocante Importante Para mim Para mim Refletir também Para mim Analisar A minha vida O meu interior E Eu abafar Né Eu Renunciar As vozes Do mundo E me dedicar Mais Mais A isso A oração A meditação A Nossa Senhora Então Você foi Riquíssimo Você foi Assim Né Belo Nessa mensagem Eu vi que você Antes de você Ler a mensagem Você pediu A Nossa Senhora Em silêncio E você abriu É foi isso Pedi para ela Escolher a mensagem Para nós hoje Você abriu E foi Nossa Senhora Que queria Porque a gente Olha ao nosso lado Também A gente Infelizmente A gente Fica meio chocado Né Porque as vezes As pessoas Eu também Né Não vou me excluir A gente Vê A gente Sai de um cenáculo Sai de De um final de semana Intenso De oração Como foi ontem E aí a gente Vai se deixando Levar pelas coisas Então Isso não pode Acontecer com a gente E Nossa Senhora Veio Né Nesse programa Através de você Já dá um Chacoalhão É Nos alertando Né E depois As pessoas Começam a ficar Áridas Frias Né Desinteressadas E a gente Agora com essa mensagem A gente sabe porquê Né Então Como tem aquele ditado Né Quem tá de pé Tome cuidado Pra não cair Porque a gente Tem visto ultimamente As pessoas caindo Tão facilmente Né Pelas coisas do mundo E choca a gente Também Porque fere O nosso coração Nosso amor A Nossa Senhora A gente vê as pessoas Assim Trocando Nossa Senhora Por nada Qualquer amizade Qualquer assim Entretenimento Que a pessoa tem Né Jantar Almoço Bate papo As pessoas trocam Facinho Nossa Senhora E a gente vê Que quando é pra se dedicar E até é engraçado Né As vezes assim Tem pessoas que dizem assim Né Ai Fazendo as coisas pra nós Só no serviço Nossa Senhora Ai eu tô deprimido Eu tô Tô triste Eu tô mal Basta alguém Chamar pra Pra sair Pra comer Pra ir conversar Sara na hora Né Sara na hora Da depressão Eu reparo Nisso Viu gente Eu reparo Eu reparo Quando a pessoa Tá aqui Né Com Nossa Senhora Tá rezando Tá no cenário Ai É aquela Ladainha Que não termina mais Né Ai eu tô deprimido Ai que não Eu tô Tô mal Tô mal Tá sempre mal Aí alguém fala Ah vamos Vamos sair Vamos comer Ah vamos passear Vamos dar uma rolê Uma volta Nossa mas Sara da depressão Na hora Né Eu conheci uma pessoa Que Que dizia Que quando a gente ia rezar Aqui na noite Aqui no santuário Ela ficava o tempo todo Mostrando que tava com dor Nas costas Pôr na mão Nas costas E com aquela dor Nas costas Né Aquele sono Dormir Eu até gravei A pessoa dormindo Atrás da coluna Eu gravei Né Eu filmei Mostrei pro meu pai Pra ele ver Ó pro senhor Ver que não é mentira minha Filmei a pessoa Dormindo Né E aí depois Quando acabava a oração E era hora de comer Nossa mas o sono Passava na hora Como por mágica A dor nas costas Sarava na hora Como por encanto Também Por mágica Aí a começar O rosário Nossa a pessoa Tava mal Tava com dor nas costas Tava com dor Não sei na onde E dormia E cochilava Acabava a oração Passava tudo Entendeu Aí eu fico pensando Né Nessa mensagem aqui De Nossa Senhora Né É Pessoa ficava Né No celular Em mensagem Coisa de internet Lá ouvindo Sei lá Deus o que Né De madrugada Né Que me contava Até de madrugada E não tinha sono Agora era a gente Começar a rezar o rosário Aqui Dormia Né Aí depois a gente Vê que cai Né Tem motivo Né Tem motivo De ter caído Né Tem uma razão Pra isso É a aridez Que Nossa Senhora Falou aí pro Padre Gobi Então A gente vê Que realmente Hoje as pessoas Realmente trocam Nossa Senhora Por muito pouco Né É pior que Ezaú Que trocou A benção De primogenitura Dele por um prato De lentilhas Né E ao falar isso Gente Eu não estou julgando Ninguém não Viu Eu estou aproveitando Esse Momento Pra até assim É Alertar Se você está Nessa situação Também Olha Acorde Viu Acorda logo Reage logo Porque todas as pessoas Que eu vi Nesse estado Todas elas caíram Então não seja você o próximo Né Reaja logo Né Sacode aí Esse torpor Entendeu Pega o rosário Reza Pega um livro De um santo De alguma Mensagem de Nossa Senhora Né Leia Sobretudo os consagrados Viu Recomendo muito a leitura Aqui do livro do Padre Gobi Tanto que o nome Que Nossa Senhora Deu pra esse livro É Aos sacerdotes Filhos prediletos De Nossa Senhora Essas mensagens Delas são pra todos Mas ela falou Pro Padre Gobi Que Em primeiro lugar É pros sacerdotes É pros consagrados Pras almas consagradas A Deus Né Que tem Né A missão De serem santos E salvarem outras almas Né Então Eu recomendo muito A leitura desse livro aqui Porque aqui Nossa Senhora Nas mensagens pro Padre Gobi Ela fala muito Da espiritualidade Da consagração Ao seu coração imaculado A espiritualidade Que São Luís Maria Grignon de Monfort Trezentos anos antes Das mensagens do Padre Gobi São Luís já ensinou E Nossa Senhora Ao Padre Gobi Vem ensinar de novo isso Só que Pros sacerdotes Entendeu E depois Pros fiéis Informa Dê mensagens dela Mas aqui ela ensina Como que deve ser A nossa consagração Ao seu coração imaculado Pra gente poder Participar Fazer parte Do exército dela Né Então eu recomendo Muito a leitura desse livro Que vai fazer Muito bem Com as ressalvas Né De que nessa época Nossa Senhora dava Muita mensagem Sobre o Papa João Paulo II Que já morreu Hoje é um Papa Apóstata Que a gente tem Então as mensagens Que ela dá no livro Sobre o Papa Não Estão fora do contexto Que Nossa Senhora deu Era pro Papa Daquela época Não é mais pro de hoje Né E o que ela fala aí De estar em unidade Com os bispos Com os sacerdotes Ainda era naquela época Hoje em dia Já não dá mais Porque estão tudo Na apostasia também Né Então Feitas essas ressalvas Não tem nenhum problema As pessoas lerem As mensagens Do Padre Goblin Né Continue aí Também vejo uma coisa Né Tudo que você falou A gente vê Nossa Senhora Através de você Tem dado os remédios Né Muito Muito remédio Pra curar as nossas almas E nos tirar dessa Dessa tibieza Né Dessa aridez Principalmente agora Com essas orações Do coração Oração mental Que você faz Só não aproveita Só não Não santifica Só não muda Quem não quer Infelizmente Eu vejo Que as pessoas Ainda resistem Porque você Você está lá dentro Da capela Fazendo cenáculo Às vezes eu tenho que Nas barracas Eu vejo Pessoas assim Resistindo Né Conversando Durante a oração Mental Você não vai acreditar Tem pessoas Que atrás de coluna Fica conversando Fica mexendo Com o celular Mandando mensagem Ao mesmo tempo Né Pros grupos Então como que vai fazer Quando vem uma tempestade Vem uma situação Né De provação Ou de doença Né Qualquer Ou perseguição Ou até Coisas pequenas A pessoa cai A pessoa não resiste A pessoa desanima Porque quando Nossa Senhora Dá os meios Né Aquele momento De aproveitar De se alimentar De se fortificar Né Através de você Nos cenáculos As pessoas Não aproveitam Então Isso Isso é muito chocante Sabe E Nossa Senhora Né Dando as mensagens Nos educando Nos alertando E parece que Tem almas Que nada Basta Né Nada é suficiente Porque Porque as pessoas Parece Que se tornaram Cegas Né E quem Quem sou eu Quem sou eu Quem a gente Pretende Atentar Às vezes A gente tenta Alertar E ajudar E as pessoas Se voltam Contra nós Ainda E falam Que não tem caridade Que está julgando Isso é aquilo Então É A gente A gente Vê Assim Situação Das almas Né Principalmente Dos peregrinos Que aqui Vem Eu tenho Observado É As pessoas Aqui parece que Aqui São uma Né Todo mundo Assim Devoto Mas fora daqui Às vezes A gente fica Sabendo de coisas Que acontecem Parece que são Até mais mundanas Do que as pessoas Do mundo Que não conhecem A mensagem Isso Imagina Como que Nossa Senhora Fica triste Principalmente De nós Que fomos chamados Para viver Não A todos os peregrinos Chamados A santidade A serem santos E a nós Religiosos Fomos chamados Para sermos Anjos E nós Não podemos É Se deixar levar Também Né Por isso Né Levando uma vida Assim Tíbia Uma vida Uma vida Árida Porque A gente Começa Ver Que as pessoas Vão se distanciando Desse calor De Nossa Senhora E quando vai ver Já é tarde demais Então E aí O que acontece Foi o que eu disse Esses dias Aí as pessoas Saem daqui Colocando Mil desculpas Colocando a culpa Em um Em outro E E Sempre a pessoa É a vítima É a coitadinha É a mais Injustiçada Né As pessoas Não tem É Falar Eu saí daqui Porque eu não presto Porque eu não rezei Porque eu não meditei Porque eu não obedeci Tudo aquilo que o Marcos Me ensinou Porque eu não dei valor As mensagens As mensagens De Nossa Senhora Porque eu preferi O mundo Preferi as criaturas Preferi É Me entreter Com as criaturas Entendeu As pessoas Não tem humildade De reconhecer Que elas Que Que caíram Né Pela sua própria vontade Então Essa mensagem É Do Padre Gop Eu gosto muito Porque As mensagens Que Nossa Senhora Deu pra ele Elas são assim Diretas Eu lembro que quando Os padres Eu queria No início da minha conversão Eu queria fazer Um grupo de jovens E fui pedir Por ignorância Fui Na paróquia Pedi aos padres Que se eu pudesse Fundar um grupo De oração Para os jovens Na igreja E reuniu Quatro padres Naquela reunião E eles falaram Pra mim Que aquele livro Era mentira Que esse padre Ele era contra Os padres Contra a igreja E ele inventava Essas mensagens Pra falar mal Dos padres Eu não aceitei Não acreditei Quando eu saí Da igreja Eu abri o livro Com os jovens Que estavam comigo E ali Nossa Senhora Falava da apostasia Da igreja Da podridão Dos sacerdotes Então aquilo ali Foi uma confirmação Uma direta Assim pra mim E eu falei Pro pessoal A gente não precisa Se eles não querem Que a gente reza Aqui A gente vai rezar Na nossa casa Mesmo Foi logo no início Da minha conversão Não me deixei levar Pelas palavras podres Daquele padre Tanto que depois Passou uns meses Esse próprio padre Que me batizou Porque eu fui batizado Já com 20 anos de idade Esse padre Saiu da paróquia E foi ser líder Do sem terra Continuou padre Mas pra Pra doutrinar O comunismo Pro sem terra Então você vê O estado que tava 20 e poucos anos atrás Então Nossa Senhora Nas mensagens Do padre Gop É direta Mas Nós temos a liberdade De De Livre arbítrio De acolher Essas mensagens De a gente levar A sério E Revisar Nossa vida Olhar pra nós E colocar em prática Porque senão A gente cai também Acho que é só os outros E a gente Critica muito E a gente não Não cuida Do nosso terreno Não cultiva A nossa vida interior Com oração Com meditação Com penitência Que Nossa Senhora Diz nessa mensagem E a gente cai também Então É pra gente Abrir os olhos Abrir o coração E levar a sério Essas aparições Essas mensagens Levar a sério Tudo que você fala Porque Eu Ao seu lado Eu tenho visto Que tudo que você falou Tudo que As pessoas que você alertou Que você Mostrou Infelizmente A maioria das pessoas Se voltaram contra você E Pela sua experiência Da sua visão espiritual A gente viu Que essas pessoas Caíram Não foram humildes De ouvir Obedecer você Então Quando você fala Eu sempre digo isso É Nossa Senhora Que fala Você e ela São um só Não tem como Separar Nossa Senhora E você Ah Eu Eu vou no cenáculo Eu não valorizo nada O que o Marcos fala Mas quando a mensagem Eu vou lá E entro na capela Pra ouvir Então Isso aí é uma falta De amor Muito grande A Nossa Senhora Porque ela já disse Na mensagem Isso aí não é coisa Da minha cabeça Ela disse Que quando O meu filho Marcos fala É eu que falo Através dele Quando O meu filho Ele prega Ele exorta Sou eu que estou Exortando Através dele Então Por que a gente Não vai ter Humildade A docilidade Humildade A obediência De ouvir você Você vê Nossa Senhora Você foi educado Foi catetizado Por ela Quem é nós Pra se achar Igual a você Ou melhor que você Ou se colocar No mesmo nível De você Pra achar Ah Isso que ele falou Eu não concordo Eu não aceito Ah Isso daí Ele está exagerando Ele é muito radical É soberba Da nossa parte Já ouvi até você Falar Ah o Marcos Erra É humano Como qualquer pessoa Olha Eu nunca vi você Errar Viu Marcos Eu O que eu vejo É a A soberba Das pessoas Né De não ter humildade De reconhecer Que está errada Eu acho que você Está errado Eu nunca vi você Errar Principalmente Na parte Assim Da fé Da doutrina Você é perfeito Nossa senhora Te deu essa sabedoria Ela é a própria Sabedoria Ela é a sede Da sabedoria Ela é a própria Graça Nossa senhora Mesmo disse Eu sou a graça E nossa senhora Te acumulou Dessas graças Te acumulou Dela mesma Você se fundiu Nela Você se tornou Um com ela Então Felizes Daqueles que te ouvem Aqueles que Te acolhem Aqueles que são Humildes de coração Puros de coração Que dão valor A tudo que você Faz e fala Porque esses Não Não cairão Agora as pessoas Que Que Se rebelam Contra você E não aceitam A sua condução Infelizmente Né Por experiência Essas pessoas Vão cair Né E a gente tem visto Assim As pessoas Trocando Os seus ensinamentos Assim Pelo esterco Desse mundo Né Pelo E também Pelo esterco De palavras Assim De pessoas Que Que já perderam A fé Também Nas aparições Eu penso Assim Do que você Falou Né Que muitos Dizem que Eu sou radical Será que Então Nossa senhora Nessa mensagem O padre Gobi Ela é radical Também Porque ela pegou Pesado Nessa mensagem Ela exigiu Uma penitência Assim Uma renúncia Completa Entendeu Da gente É renunciar Mesmo as coisas Mundanas É não ver Não olhar Não escutar Não falar Não se misturar Né É mortificar A vista Mortificar Gula Mortificar Mortificar O corpo Mortificar A vontade Dizer não Para a nossa própria vontade O tempo todo Para a gente aprender A conseguir dominar Né As nossas paixões Né A nossa vontade Né Própria Então Ou seja Ela pediu Uma penitência Muito Muito rigorosa Da gente Né Uma renúncia Muito rigorosa Então Nossa senhora É radical Também Né Então Eu penso Assim Que A forma Como eu falo É a forma Como eu aprendi Com Nossa senhora A falar Ela é assim Entendeu Com ela É sim sim Não não Ou você É todo De Deus Ou você Não é de Deus Entendeu Como Jesus disse Não podeis servir A dois senhores Não podeis servir A Deus E ao mundo Porque Ou você vai amar O primeiro E desprezar o segundo Ou vai amar o segundo E desprezar o primeiro Então ou seja Não tem como você ser dos dois Ou é de um E de outro Né Nossa senhora É assim E vocês vejam Muito também Do que Eu aprendi Aprendi com Nossa senhora Nas aparições Com os santos E aprendi muito também Com esse livro aqui Com essas mensagens De Nossa senhora O Padre Gobi Porque quando eu conheci A dona Vitalina E o seu Roberto Eu conheci eles E eles estavam fazendo Um cenáculo Né Do movimento Do Padre Gobi Na matriz Daqui de Jacareí Foi ali que eu conheci eles E que eu contei pra eles Que eu vi a Nossa senhora E aí como eu gostava Muito deles Né Eu tinha eles assim Como tipo Né Pais assim Né Meus É Porque eles me compreendiam Me ajudavam Né É Me davam apoio Força Então eles me chamavam Pra ir nos cenáculos Que eles faziam Eu ia E foi aí que eu conheci As mensagens de Nossa senhora Pro Padre Gobi Que até então Eu não conhecia Não sabia Nem que existia Né Então Muito do que eu aprendi Também Aprendi com essas mensagens De Nossa senhora Ao Padre Gobi E nessas mensagens Nossa senhora Ela é categórica Né Ou você é de Deus Ou você não é Né Você tem que romper Mesmo as coisas mundanas Você tem que renunciar A sua vontade Senão Não tem jeito Né De você De você ser dela De você ser de Deus Né Então A luz não se mistura Com as trevas E nessas mensagens Nossa senhora Mostra isso Né Que não dá pra misturar Luz e trevas E ela chamou a gente A iluminar o mundo E não a gente Mais amor Mais silêncio Mais silêncio também Tapar os nossos ouvidos A esse A esse estrondo Né É Barulhento do mundo Com tantas mensagens Internet Televisão Conversa com os outros O tempo todo O dia inteiro E a gente E a gente E a gente Não dá Tempo pra Deus Tempo pra ela Então a nossa alma Fica árida Fica fria Perde Né A unção do Espírito Santo Perde Né A presença de Deus Perde a presença dela Se torna Indiferente Na oração Né Então vamos É Mudar isso Como a nossa senhora pediu Né E vamos Realmente Rezar Com o coração Porque é isto Né Que vai Manter a chama Do amor Acesa No nosso coração Manter A chama Do Espírito Santo No nosso coração Tá bom Vamos aqui só Ler algumas mensagenzinhas Aqui dos nossos ouvintes Que já é Quase onze e meia E nós ainda temos que rezar Pra Santa Bernadette Dijales Leia pra nós Fazendo favor no Telegram Que mandaram aqui Algumas mensagens Ó Começa pela da Rita Né Que mandou uma mensagem Bonita aqui Leia aí pra nós Né E já já Nós vamos rezar pra Santa Bernadette Não saia daí A Rita nos diz assim Boa noite Marcos Que cenáculo incrível Realmente a festa da Imaculada Me renovou Me deu novas forças E a oração mental Cura as feridas da alma E também do corpo Estou sentindo meu corpo diferente É algo novo Diferente Até os meus pensamentos Estão mais voltados para Deus Estou seguindo seus conselhos De como fazer a oração mental Interessante Eu ia te perguntar Qual eram as asas da águia E como conseguir Elas para subir no céu da santidade Você respondeu na palestra Ser o amor ágape A Nossa Senhora Deu os passos para alcançar A esse amor Que o fruto da chama de amor De Maria Santíssima Que é o próprio Cristo Agora entendi a leitura de São Paulo Que fala que sem o amor Nada tem valor Sem Jesus Nada vale E antes Eu achava que esse amor Era humano E não divino Via em casamentos Essa leitura Entendi também Porque Santa Teresinha Disse Que a vocação dela Era o amor Tendo Jesus Como seu tudo Ela tinha o amor Que é o próprio Cristo Ele É o amor ágape Ele É a chama de amor Por isso No seu peito Na chama de amor Apareceu uma cruz Nas análises Da Rafaela Agora tudo faz sentido As orações mentais Suas palestras E a mensagem De Nossa Senhora Clareou isso para mim Obrigada por tudo Minha alma se fortaleceu Tanto Ela também estava doente Com os meus pecados E acho que isso Se refletia no corpo E agora que Está sendo curado Meu corpo também Está se fortalecendo A paz Querido irmão Rita de Castro Rita Muito obrigado Pela sua mensagem Viu Linda mensagem Gostei muito Do seu comentário Continua fazendo Oração mental Que você vai ver Que essa presença Essa graça de Deus Vai aumentar ainda mais No seu coração A próxima mensagem É do Kiko Meu querido e amado Marcos Boa noite Meu irmão Como vale a pena Trocar tudo no mundo Por Nossa Senhora Como é lindo Chegar ao Imaculado Coração de Maria Por meio de São José Como é maravilhoso Adorar a Sagrada Face De Nossa Senhora Por meio de São José Como é maravilhoso Aprender ser um verdadeiro homem Por São José Com postura moral Fé Justo Reto E temente a Deus Como Ele foi Minha vida mudou E para muito melhor Nasce um novo homem Totalmente recriado Em Deus Mais um final de semana Maravilhoso O cenáculo de sábado E ontem Um completou o outro A oração mental Rezar ela dentro da capela É algo divino Pela primeira vez Na minha vida Sentiu que é uma Contrição perfeita Lindo no domingo Senti Um êxtase Tão grande Que um momento Parecia que a minha alma Saia do meu corpo E dirigia para a presença Real de Deus Que um momento Todas as pessoas Que entram naquela capela Sejam tocadas E consigam Sentir realmente O amor ágape de Deus Eu não sou nada Um pecador miserável Que anda no mundo E assim mesmo O amor de São José E Nossa Senhora Permite que eu participe E sinta o amor ágape de Deus E me conduzem Me entregam Ao sagrado coração de Jesus Obrigada Marcos Minha gratidão é eterna Um beijo no seu coração E a todos Obrigado Kiko Pela sua mensagem Que bom saber Que a oração mental Foi tão poderosa Para você Continue fazendo Continue fazendo Com o coração Aqui no santuário Que você vai ver Viu Que muito mais A chama de amor De Nossa Senhora Ainda vai fazer você Sentir A presença dela Pela graça dela Muito mais Essa chama de amor Vai realmente Abrazar você E vai explodir Dentro de você Viu Que Deus te abençoe E Nossa Senhora também Amei o cenáculo de ontem Como sempre você arrasou Dando todo o seu amor Amei os cantos Em homenagem A Nossa Senhora De Guadalupe O filme então Me arrancou lágrimas Amei as orações Mental Que você fez Nessas orações Você coloca Sua alma Seu coração Inteiro Cada cenáculo É uma grandiosa Aula de santidade Uma verdadeira Catequese Obrigada por tudo Percebemos que você Está ardendo Em chama de amor Pela Imaculada Ah Estou Estou feliz também Pela nossa Boba amiga Protetora Intercessora Santa Emília Marcos A paz E parabéns Por este lindo Programa Gostaria de saber Qual é a data Desta mensagem Que você leu Gislaine Simões Gislaine Um grande abraço Para você Que Nossa Senhora Te abençoe muito E aos meninos Aí também Beijo no coração De todos Amo muito vocês Olha Realmente Foi muito maravilhoso Ontem A oração mental Todas elas Foram Fortíssimas Aquela Principalmente Feita Para Nossa Senhora De Guadalupe Com a meditação Da águia Do voo Da águia Amor ágape As duas asas Da águia Que dão a força Águia Para voar Que é o amor ágape Que nos faz voar Como águias No céu da santidade Tudo foi muito lindo Realmente Foi maravilhoso E concordo com você Cada cenáculo É uma grandiosa Aula de santidade É isso mesmo Que são cenáculos Aulas de santidade Só não vai se tornar Santo aqui Aquele que realmente Não quiser mesmo Não quiser ser um bom aluno Nessa escola de santidade De Nossa Senhora Porque as aulas Estão sendo dadas Há 26 anos Oferecidas a todos De graça Em profusão Com profundidade E riqueza Só não vai se enriquecer Realmente Quem não quer A minha experiência De vida Mostrou o seguinte Várias pessoas Estudaram ao mesmo tempo Que eu Entraram comigo Na primeira série E saíram da escola Comigo No colegial Hoje ensino médio Só que tem uma diferença Eu saí aprendendo Sabendo tudo O que me foi ensinado As outras pessoas Que tiveram os mesmos Professores que eu Tiveram as mesmas Aulas que eu O mesmo ensino Que eu Saíram Comigo do colegial Mas Saíram Não sabendo nada A culpa A culpa era de quem Dos professores Não Eles que não gostavam De estudar Eu vi eles bagunçando Rindo Até desafurando Os professores Atrapalhando a aula Tumultuando as aulas Causando distúrbios Só gostavam Só gostavam de ficar Para fora Jogando bola Falando besteira Bobagem Mexendo com as meninas Então ou seja Eu saí Da minha escola Sabendo tudo O que me foi ensinado Eles tiveram Os mesmos professores E as mesmas matérias Que eu Mas Saíram Não sabendo nada Porque não quiseram Aprender Porque o ensino Foi dado Tanto a mim Como a eles O mesmo A diferença É que eu sempre Gostei de estudar Eu fui o melhor aluno Da minha escola No meu tempo Eles Tiveram os mesmos Professores E as mesmas Aulas que eu Mas saíram Não sabendo nada Porque nunca Gostaram de estudar E aqui Nessa escola De santidade De Nossa Senhora É a mesma coisa O mesmo ensinamento Que é dado Para mim É dado para você A mesma professora Que eu tenho Você tem também As mesmas aulas Que eu tenho De santidade Você também tem A diferença Vai ser Essa Se você não quiser Aprender Ainda que você tenha Tido a mesma professora Que eu As mesmas aulas Que eu Eu vou sair Sabendo Eu vou sair Santo Mas se você não quiser Aprender Você não vai sair Então a decisão É sua A decisão É sua Eu já tomei Minha decisão Há 26 anos Atrás E continuo Na mesma decisão Eu quero Nossa Senhora Eu quero ser Santo Eu quero aprender Com ela Essa santidade Eu quero Ser como ela Como ela quer Que eu seja Eu quero Obedecer a ela Eu quero fazer O que ela me ensina Eu já tomei Minha decisão E não volto atrás Nunca voltei E não voltarei Agora Você tem que tomar A sua Se você não Quiser aprender O que ela ensina Aqui Nós vamos sair Dessa escola De santidade De Nossa Senhora Juntos A diferença É que eu vou sair Sabendo o que Nossa Senhora Ensinou Você Não vai Sair sabendo Porque não quis Aprender Eu vou sair santo Você não vai Porque você não quis Embora a professora Tenha sido a mesma E as aulas Tenham sido as mesmas Pra mim E pra você O ensino Seja o mesmo Então a decisão É sua Eu já me decidi Há 26 anos E continuo Nessa decisão Quero Ser Como Nossa Senhora Quer Quero Fazer o que Nossa Senhora Quer Quero Ser santo Como Nossa Senhora Quer que eu seja Agora Você Tem que tomar Sua decisão Então Escolha o certo Né Faça como tanta gente Que já veio aqui E que fez a escolha certa Escolheu Nossa Senhora Como eu Né Escolha ela Escolha aprender O que ela ensina Escolha ser santo Pra que não aconteça Que ao sair Dessa escola De santidade Quando os segredos Dela Começaram a acontecer Os castigos Você veja Que você não Aprendeu nada Porque você Não quis aprender E que embora A professora Tenha sido a mesma Pra mim E pra você Né Pra você E pra outras pessoas Os outros Aprenderam Porque eles quiseram E você não Aprendeu nada Porque você Não quis Né Não se condene A esse remorso Terrível um dia Mude hoje E decida-se Por aprender O que Nossa Senhora Tem ensinado Mais uma mensagem E a gente Vai rezar Pra Santa Bernadette Próxima mensagem Do Marcelino E da Adriana Galdino Marcos Boa noite A festa da Imaculada Deste ano Foi uma renovação Da nossa fé Do amor Do desejo De ser melhor Para Nossa Senhora E o que sentimos Foi muito forte E isso Eu ouvi de muitos Em especial Senti muito forte Esta renovação Em mim E principalmente Por meio Desse precioso Aprendizado Que você Marcos Está nos dando Esta oração mental Maravilhosa Que você nos tem ensinado Veio como um raio Que tem Transpassado Nosso coração Para nos fazer melhor E para conseguimos Aproveitar melhor Tudo o que podemos Para oferecer A nossa mãe Para que possamos Melhor crescer No amor Que tanto A Nossa Senhora Nos tem pedido Em suas santas mensagens E que em suas palestras Marcos Você nos tem falado Com tanta sabedoria Ouvir a mãe de Deus Pronunciar o meu nome Me dizendo Que o seu sofrimento Marcos De tantos anos atrás Serviu Para que a graça Dela E a sua chama De amor Tocasse o meu coração Do Marcelino E tantos irmãozinhos Peregrinos Foi muito forte Para mim E me fez sentir O quanto a mãe De Deus Me ama Sem merecimento Nenhum De minha parte E quanto você Marcos Também nos amou Oferecendo Tamanho Sofrimento Sendo tão novinho Pois este sofrimento Foi bem no início Das aparições Oferecendo este sofrimento Tão imenso Pelas almas Que você não conhecia Oferecendo por mim Tão indigna Obrigado Mil vezes Obrigado Em especial Agradeço também Aquele momento De oração mental Tão intenso Que você fez Conosco No cenáculo De ontem 17 do 12 Que enquanto você falava O meu coração Queimava Foi muito forte E o cenáculo Foi tão Foi um banho De nossa alma A essa mensagem Que você leu No início do programa Também serviu Para nos sacudir E alertar E alertar Eu tenho esse livro Do padre Stefan Gobe Há anos Mas comecei a ler Com mais intensidade E até divulgar Mensagem dele Há pouco tempo Então também serviu Para mim Esta mensagem E agradeço Mais uma vez Por você ter sofrido Tanto por nós E fazer tanto por nós E agradeço também Estes maravilhosos Programas Que você tem feito Que são verdadeiras Aulas Que cada um de nós Para cada um de nós Para cada um de nós Você queria tanto Ser professor E hoje você é Verdadeiramente O nosso professor Nosso pai espiritual E o superior Deste grande Convento Mundial Como bem falou A nossa querida Maria Vilas Pois não se separa Marcos Tadeu De Nossa Senhora E para mim Sempre ela Me fala em tudo E sempre por meio De você Pois quem ouve Marcos Tadeu Nossa Senhora Ouve Nossa Senhora Ouve Nossa Senhora Como bem falou Há pouco na rádio Com Marcos de Paula Te amo De todo o coração Nosso precioso Tesouro Adriana Muito obrigado Viu Pela sua mensagem E olha Concordo Com você Com você O amor Como você Como você Diz Como você disse Eu era muito Novo Eu tinha 15 16 anos Só 17 18 Até os meus 19 anos Durou aquilo ali Durou aquelas doenças Que Nossa Senhora Me dava 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 Depois parou O sofrimento Mudou para outra forma A cruz só mudou De cor Mas ela continuou Sendo cruz Bom Mas aquilo ali Tudo que eu oferecia Sendo tão novo Naquela época Todo mundo estranhava Por que eu era Tão Tão Magrinho Mas era por causa disso Era por causa Daquelas enfermidades Daquelas doenças Ali Eu Eu não podia Comer Muitas vezes Eu não suportava comer Quando eu estava Com aquelas dores Então ou seja Eu enfraquecia muito Porque não eram só as dores Eu perdi o apetite Ou tudo que eu comia Fazia mal Atacava O meu Meu fígado Eu não podia comer Então Eu emagreci muito Fiquei muito Debilitado Né E tudo aquilo Oferecendo Pelas almas Que eu não sabia Quem eram Né Mas Nossa Senhora sabia Eram vocês Então Isso mostra o que O grande amor De Nossa Senhora Por todos vocês Né Antes mesmo Que vocês pudessem Conhecê-la Ela já conhecia Vocês Que vocês pudessem Amá-la Ela já amava Vocês E que vocês Pudessem Buscá-la Ela já buscava Vocês Né Então Isso que eu acho Mais lindo Nisso tudo Né O que eu acho Mais lindo De tudo isso É isso Justamente Isso Nossa Senhora Amou Vocês Né Profundamente Antes mesmo Que vocês Conhecessem as Aparições Antes mesmo Que vocês Procurassem Por ela Ela já Procurava Por vocês Então isso Isso é tão lindo Né Isso é de matar De amor Quando você Pensa Uma coisa Dessa Você pensa Mas meu Deus Como que ela Podia ter Me amado Né Sendo que eu Não amava Ela ainda Como que ela Pode ter feito Tanto bem Para mim Né A mim Que não fazia Nada de bom Para ela Nada Né Pelo contrário Eu estava Nas coisas mundanas Eu só estava Ofendendo a Deus Machucando o coração Dela Como é que ela Pode ter Me amado Tanto assim Né Como que ela Pode ter Ter feito Tanto por mim Que não fazia Nada por ela Né Então isso Que eu acho Mais lindo Esse amor De Nossa Senhora Né Que ama Os filhos Né E em amando Os filhos Toca o coração Dos filhos E torna Os filhos Dignos Né De si Dignos De amá-la Né Dignos Dignos de Deus Né Dignos de amar A Deus De servir A Deus Então Isso eu acho Lindíssimo Da parte De Nossa Senhora E acho lindo Também Por isso Você amar Um amigo Uma pessoa Que te faz o bem Que é carinhoso Com você Que é carinhosa Com você Uma pessoa Que é carinhosa Com você Que te faz o bem Que te beneficia Já é carinhosa Grande de amor Agora Agora você Do bem A uma pessoa Que não te ama E só Mãe Com amor Todos os lados Quanto seu amor Filme lindo Que nos acompanhou Na profecia Segundo E a dificuldade Como ato Vai para as lágrimas E sangue Da vossa Mãe Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas E sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas E sangue Da vossa Mãe Santíssima Terceiro Mistério A dor Que Nossa Senhora Sentiu Na perda Do seu divino Filho No templo Ó Jesus Olhai Para as lágrimas De sangue Daquela Que mais Os amou No mundo E os ama Mais intensamente No céu Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas E sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas E sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas E sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei As nossas Súplicas Em virtude Das lágrimas das lágrimas e sangue da Vossa Mãe Santíssima, ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas e sangue da Vossa Mãe Santíssima, momento da aparição. Querido irmão Carlos Tadeu, hoje é o dia do mês em que eu, Bernadette, venho para dar-te a minha mensagem. Amo-te, querido, caro irmão meu, amo-te, protejo-te, defendo-te, amo-te cada vez mais. Não tema, porque eu estou sempre do seu lado e nunca, nunca te deixarei. Quando eu estava acamada com tuberculose, tendo muitas hemoptizes, a Mãe de Deus me visitou. Ela então me mostrou novamente você e me pediu que oferecesse aqueles sacrifícios por você, oferecesse aquelas hemoptizes, oferecesse toda a dor do meu corpo, a febre, para que você, hoje, pudesse receber as grandes graças do coração dela e do coração do Senhor. Eu ofereci, alegremente e generosamente, o meu sacrifício por você. E então, a Mãe de Deus, na sua mensagem, revelou-me que eu deveria ser sua Mãe espiritual, que eu deveria zelar e velar por você, protegendo você com as minhas orações, sacrifícios e sofrimentos oferecidos. Sim, desde então, ofereci todos os sacrifícios da minha vida toda por você. E principalmente, no dia da minha morte, as grandes dores que eu sentia na minha agonia e que foram tão terríveis, eu as ofereci totalmente por você. A minha morte foi, portanto, de amor, de amor por Deus, de amor pela Imaculada Virgem Maria, a Senhora de Massabiele, e também de amor por você, a quem eu amava mais do que tudo sobre a terra. Por isso, meu querido irmão, não tenha medo, porque eu estou sempre com você. E como você poderia temer, tendo alguém como eu, que te ama tanto ao seu lado? Não se preocupe com nada. Continue com os cenáculos, levando a sua cruz de cada dia com amor e perseverança, porque, a seu tempo, eu virei, te socorrerei e te darei a vitória em todas as situações difíceis da sua vida. Desejo que, por um mês, você fale mais sobre a minha vida e os exemplos de santidade que, com a graça de Deus, deixei para o mundo. Desejo também, que você fale mais de Lourdes, de sua mensagem, da oração e da penitência, do valor do Santo Rosário, e, sobretudo, que você explique às pessoas, sempre mais, aquilo que a Mãe de Deus me disse na gruta. Não lhe prometo a felicidade nesta vida, mas sim na próxima. Explique aos meus irmãos o valor do sofrimento, o valor de aceitar a cruz e de não procurar as consolações, as alegrias e a felicidade nesta vida, mas sim na próxima. Para que, então, os meus irmãos tenham uma fé e um amor a Deus, semelhante ao de Jó e semelhante ao meu amor. Para que, mesmo sofrendo e mesmo perdendo tudo, eles nunca percam o verdadeiro amor pelo Senhor, pela Mãe de Deus e pela oração. Isso é o que eu desejo e desejo que você dê também, para todos os meus irmãos, 200 filmes Lourdes 2, para que eles me conheçam, me amem, me imitem e me sigam, cada vez mais pela estrada da oração, do sacrifício, da penitência e do amor. Eu te abençoo agora e te digo, continue rezando o meu terço, sempre. Quando você o reza, sou atraída pela voz da sua oração e venho do céu como um relâmpago para acolher a sua oração e para apresentá-la ao Senhor, unida aos meus méritos, para alcançar para você todo o bem e toda a graça. Quando você reza o meu terço, eu desço sempre do céu com muitos anjos para ouvir e receber a sua oração. Todas as vezes que você rezar o meu terço, estarei viva, presente, junto de você. Eu te abençoo e te digo, ama sempre mais o Filho que a Mãe de Deus te deu, porque foi por meio dele que toda a graça, que todas essas grandes graças, não só do Senhor e da Nossa Rainha Santíssima, mas também as minhas, vêm e virão a você, ama este Filho que a Imaculada te deu, porque assim como os meus pais foram repletos de graças por minha causa, através de mim, você também será sempre mais repleto das graças da Imaculada por meio do Filho que ela te deu. Eu te abençoo com amor e abençoo também esses meus irmãozinhos queridos, os escravos de amor da Mãe de Deus, que não são apenas os prediletos da Mãe de Deus, mas são também os meus queridos, são os meus irmãos prediletos e pelos quais tenham um grande carinho e um grande amor. Olhe-os, vigie-os, ajude-os, guardo-os sempre, meditem na minha vida, vejam a minha vida, leiam a minha vida, imitem a minha vida e vocês, como eu, também serão felizes, não nesta vida, mas sim na próxima. Eu abençoo a todos, especialmente a você, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, qual não tira os meus olhos nem um minuto sequer durante o dia. Eu te abençoo de Lourdes, de Never e de Jacareí. Nós te louvamos, doce Bernadete, por teu amor, a Maria Imaculada, da Virgem sois a filha mais amada. Muito bem, Santa Bernadete veio hoje vestida toda de branco com uma faixa azul na cintura. Ela parecia Nossa Senhora de Lourdes, estava vestida como Nossa Senhora de Lourdes. Achei isso muito bonito porque eu sempre assim entendi que Santa Bernadete e Nossa Senhora se uniram por uma chama de amor tão ardente, tão forte, que as duas se tornaram, são uma só alma, um só coração. Então Santa Bernadete, também pela sua santidade, pelas suas virtudes, ela se tornou tão semelhante à Nossa Senhora, que ela pode até mesmo se vestir como Nossa Senhora aparecia para ela. Porque ela é muito semelhante à Nossa Senhora, ela é como que um reflexo da própria Nossa Senhora. Então quando eu a vi vestida como Nossa Senhora aparecia para ela, eu senti isso. Bernadete é o reflexo puro da própria Nossa Senhora. Santa Bernadete amou tanto Nossa Senhora, se uniu tanto com Nossa Senhora pela chama de amor, que ela se tornou um só coração, uma só alma com Nossa Senhora. É a perfeita imagem, cópia, reflexo de Nossa Senhora. Então achei lindo Santa Bernadete aparecer assim hoje. E que mensagem ela deu para o meu pai. Nossa Senhora. Eu que conheço a vida de Santa Bernadete profundamente. Até inclusive, não faz muito tempo, eu estava assistindo aqui o filme, A Paixão de Santa Bernadete aqui com os postulantes, que é um filme que eu tenho. Quando eu fui lá em Lourdes, na França, eu comprei esse filme lá há 20 anos atrás. Depois mais recentemente, a minha querida Gabriela Antunes me deu o filme de novo, só que agora em DVD. E eu estava assistindo aqui com os postulantes. E tudo que eu vi ali foi exatamente aquilo que eu tinha lido da vida de Santa Bernadete nos livros. Está igualzinho. E quando eu vi ali Santa Bernadete, tem uma cena que me toca muito, que é quando Santa Bernadete teve tanta hemorragia do pulmão por causa da tuberculose, ela tinha soltado tanto sangue do pulmão que o médico disse para a madre, olha, ela não vai passar dessa noite. E aí a madre então fez ela fazer os votos religiosos, ela ainda era postulante, fez ela fazer os votos, perdão, noviça, fez ela fazer os votos em extremos, ou seja, no momento extremo da morte. E aí ela recebeu a extremo unção, né, e no outro dia ela acordou curada. Ela não morreu, né. Aí a madre tomou dela o véu, né, das freiras que tinham feito a profissão, né, das professas. E ela teve que fazer o noviciado de novo, né. Mas ela estava tão mal, tão mal, que o médico disse, olha, ela não vai passar dessa noite, né. Se for para ela fazer os votos é melhor fazer agora, porque a morte está próxima. E ela tinha, assim, soltado uma bacia de sangue do pulmão dela, né. E depois, mesmo depois dessa cura, que ela sobreviveu, ela teve outras vezes, né. Até que depois, por fim, ela morreu em 1979, justamente da tuberculose nos pulmões, né. Que depois também se alastrou para os ossos e virou tipo um câncer, né, nos ossos. E o tumor, né, canceroso que ela teve também no joelho, que se espalhou para os ossos do corpo, né. Então, os médicos, inclusive, perguntaram para a madre, né, ela nunca se queixou. A madre disse, não, por quê? Porque ela já tem essa doença faz tempo. E as dores são tão terríveis, que os pacientes que têm isso nos hospitais, eles gritam, eles ficam até violentos, descontrolados, por causa da violência, da intensidade da dor, né. E a gente tem dificuldade até de controlar, lidar com eles, porque eles se tornam agressivos pela violência da dor. E não dá para entender como é que ela nunca se queixou para vocês. Aí a madre, né, que tanto perseguia ela, viu que Santa Bernadette era santa mesmo, né. Era cheia de virtudes mesmo. Porque o tempo todo, né, ela estava ali calada, né. E ninguém soube que ela tinha aquela doença. E ela sempre oferecendo, né, pelos pecadores, como Nossa Senhora pedia, pelas almas. E a mais preciosa de todas as almas, né, o meu paizão Carlos Tadeu. Então isso é uma mensagem lindíssima, né. É uma declaração de amor, né. É uma prova de amor. E eu gostei muito também, né, do que ela disse, né. Não é porque ela falou de mim, não, é porque é uma verdade, né. Ela falou que assim como os pais dela foram repletos de graça, né, Por causa dela, através dela, né, o meu paizão Carlos Tadeu também vai ser repleto de graças, né. Por causa de mim, né, através de mim. Então eu fiquei muito feliz, né, por Deus ser tão bom, né. E acumular o meu pai Carlos Tadeu, assim, de tanta graça. Nossa Senhora acumular ele de tanta graça através de mim, né. Que de todos os instrumentos, os canais, né, da graça, pra Deus realizar as graças, né. Sou o mais indigno de todos, o mais pobre de todos. Mas eles quiserem assim, né, assim seja. Eu fico feliz por poder ser esse canal, né. E rezo todos os dias pra que seja cada vez um canal melhor pra as graças, pra passarem, né, por mim até ele, né. E sempre alcançar, merecer mais graças pra ele, né. Que é tão bom e que merece tanto. E gostei muito também do que ela falou pros escravos de amor aqui, né. Que são os seus, não são só os prediletos de Nossa Senhora. Mas são também os irmãos prediletos dela. Que ela ama, cuida, guarda, defende, olha com amor. Que coisa mais linda, né. Tanta gente, oito milhões de pessoas vão em Lourdes todo ano, né. E eles não escutaram isso de Santa Bernadette. Quantos que vão lá, né, no corpo dela em Never, são mais ou menos uns cem mil por ano, né. Trezentos mil por ano, perdão. Vão lá, vem o corpo dela, tudo. Mas não escutam uma coisa dessas, uma mensagem linda dessas, uma declaração de amor dessas, né. E nós aqui ouvimos. Então, que amor, né. Vamos mostrar a nossa gratidão a Santa Bernadette, sendo mais devotos dela, né. Imitando as suas virtudes, como ela disse, né. Lendo a sua vida, estudando a sua vida, procurando imitar as virtudes dela na nossa vida, né. Eu não dá mais tempo da gente meditar sobre isso, que já passou muito do horário, né. Vamos fazer a nossa rifa. E amanhã eu comento mais sobre essa linda mensagem de Santa Bernadette. Só peço um favor. Quem gravou a mensagem, por favor, se puder ter a bondade, né. De colocar já no grupo do Telegram, do WhatsApp pra mim. Que daí eu só pego, copio e encaminho pro meu paizão Carlos Tadeu, né. E aí, amanhã cedinho mesmo. Ou agora de madrugada, que ele reza de madrugada, né. Ele já vai ouvir a mensagem de Santa Bernadette. Eu tenho certeza que ele vai chorar de amor, tá bom. Faça esse favor e eu fico devendo mais essa pra vocês. Vamos agora fazer a nossa rifa, nosso sorteio. E ver quem vai ganhar os filmes, né. Do C de Santos. E olha, já que eu ainda não fiz um C de Santos de Santa Bernadette. Que eu quero fazer, já tenho até o material pra isso. Então, como ela pediu, eu vou colocar junto um canção de Bernadette aí, hein. Pra você conhecer a vida de Santa Bernadette e imitar a vida de Santa Bernadette, tá bom. Vai um a mais. Então, quem ganhou foi a Fabiana do Rio Grande do Sul. A Fabiana, Fabiana Oliveira. Do Rio Grande do Sul. 0908. É a segunda vez que ela ganha, né. Rifa aqui à noite. Olha que beleza. Palmas pra ela. Ela merece. Ela merece. A meditação da mensagem de Nossa Senhora Pabllo Bob Colônia. Mas foi necessário. Foi muito bom. A gente precisava, né. Nossa mãe sabe o que faz. Ela queria isso. A gente obedece. Amanhã a gente faz mais oração mental, né. E vamos continuar nos preparando, né. Pra vinda de Nosso Senhor ao nosso coração nesse Natal. Que já se aproxima. E não esqueçam. Sábado que vem agora não tem cenáculo, às quatro da tarde. Domingo de manhã também não tem. Porque às dez e meia da noite nós vamos fazer a nossa grande vigília de Natal. Aqui no Santuário. E Nossa Senhora sempre vem com o Menino Jesus nessa noite pra nós. Então, você não pode perder. E olha, todo mundo já em clima de Natal, hein. Enfeite a árvore na sala. Lá, 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 lá. Pendure as lâmpadas na sala. Lá, 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 lá. Com a união de sua família. Lá, 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 lá. Um novo ano de alegria. Lá, 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 lá. É isso aí, gente. Já é Natal. Enfeitemos nossas casas. E o melhor. Enfeitemos, iluminemos os nossos corações para Jesus chegar. E entrar neles. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos ao canto final. Salve Maria. Vazei.